Na minha vida, sempre, sempre eu tentei viver De tal maneira que eu tivesse liberdade e paz Com os amigos e os vizinhos e o mundo inteiro Nada temendo ou devendo a alguém Mas tudo isso foi inútil, foi tudo em vão Livre eu não era, nem tinha paz Mas houve um dia em que Deus se revelou a mim E por seu Filho liberdade me ofereceu Mostrando que ser livre não é simplesmente Viver em paz com os outros e fazer o que se quer Ser livre é muito mais do que um modo de viver Ser livre é ter Jesus, ser livre é renascer Hoje eu sou livre, livre, livre em Jesus Livre, livre no poder das outras Livre, livre, livre pra viver Hoje eu sou livre, livre, livre em Jesus Livre, livre no poder da sua luz Livre, livre, livre pra viver Livre, livre, livre pra viver Hoje eu sou livre, 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 livre pra viver Hoje eu sou livre, livre, livre em Jesus Livre, livre, livre pra viver Livre, livre pra viver Livre, livre pra viver